A única opção na vida é seguir em frente. Eu quero falar com você que está aí um tanto desapontado, decepcionado, desalentado por causa de situações que te fizeram parar, parar de lutar. Você que está aí se lamentando, parado no passado, dentro de um acontecimento que marcou sua vida, talvez a perda de um ente querido, a perda estúpida, abrupta, da morte de um ente querido, ou o fim de um relacionamento que te marcou, que até hoje você não conseguiu superar, um fracasso tão grande que te envergonhou diante dos outros e diante de si mesmo. E até hoje você não se recuperou desse fracasso. Por alguma razão você está aí parado, desanimado. Você não consegue projetar o seu futuro. Você fica em casa só sobrevivendo. Você apenas sobrevive. Mal come direito, porque nem vontade de preparar sua próxima refeição você tem, de tão desalentado que você está. Ouça com atenção o que eu vou lhe dizer. A única opção na vida, para qualquer ser humano, é seguir em frente. Se você prestar atenção na própria anatomia do nosso corpo, ou seja, como fomos formados, você vai ver isso. fomos desenhados para andar para frente. Nossos olhos estão na frente, no nosso rosto. Nosso rosto é virado para frente do nosso corpo. A cabeça é colocada no seu pescoço para olhar para frente, não para os lados. Os nossos pés são voltados para frente. Ou seja, toda a anatomia do corpo humano é desenhada para que o ser humano ande para frente. Não é que a gente não possa andar para o lado, a gente até pode andar para o lado se quiser, até pode andar de costas se quisermos, mas não é natural. Assim também, você até tem alternativas na vida, como por exemplo, se você não seguir em frente, você pode ficar parado. Parado no tempo, parado na vida, no que você faz. Você pode andar para trás, ou seja, tomar atitudes que vão reverter a sua vida e levá-lo para cinco, dez, vinte anos atrás, colocá-lo em posições de desvantagem financeiramente, romper relacionamentos, estragar coisas que você construiu. Você pode andar para trás. Ou você pode também andar em círculos. Não é? Você pode ficar dando voltas, vivendo numa vida circular, uma vida de repetição das mesmas coisas que você não se agrada, não gosta, mas fica vivendo naquela mesma situação todo santo dia. Estas são as alternativas. Eu pergunto, você quer uma dessas? Você prefere ficar parado, ou andar para trás, ou ficar andando em círculos? Você prefere isso, ou andar para frente? Por isso eu digo, a única opção na vida do ser humano é andar para frente, independente do que nos acontece. Se alguém morre na nossa família, o que a gente vai fazer? Tem que andar para frente. Como diz aí fora, vida que segue, não é isso? São palavras verdadeiras. A vida segue. Nós temos que andar para frente, temos que reunir forças para dar mais um passo. Temos que dar mais um passo, ainda que você não consiga correr, ainda que você não consiga projetar grandes objetivos, mas você precisa dar mais um passo, andar para frente. É como quem caminha no deserto, quem sobe uma montanha. Eu já tive a oportunidade de subir algumas montanhas e ter um guia que nos acompanhava, e o guia sempre falava assim, mais um passo, mais um passo, olha para frente, vamos seguir, vamos seguir. Porque a tendência é quando você está subindo uma montanha, quando você está cansado da jornada, uma mochila nas costas, com fome, com sede, com frio, a tendência é você parar, sentar, encostar numa pedra e dormir, ou às vezes pedir para morrer. Mas, essa é uma opção? Não, você não vai fazer isso, você tem que levantar, você tem que juntar as suas forças e dar mais um passo, assim é na vida. Você perdeu o emprego, você tem que seguir em frente, você tem que olhar essa perda do emprego como uma oportunidade. Quem sabe, você andando para frente, você vai ter algo muito melhor te esperando lá. Porque esta é a outra vantagem de seguir em frente, você nunca sabe o que está lá na frente, te esperando. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Ora, quando nós falamos sobre esse assunto, nos vem à mente a história de Abraão. O próprio Abraão, a história bíblica do nosso pai da fé, o patriarca Abraão, é muito interessante, porque diz o texto sagrado que Abraão vivia com seu pai em Ur dos Caldeus e eles saíram de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Ou seja, eles tinham um objetivo, vamos para Canaã. Só que eles pararam no meio do caminho, na cidade de Haram, e ali ficaram. Terá não seguiu viagem. Ele ficou ali acomodado no meio do caminho. Ele tinha um alvo que era Canaã, mas ele não prosseguiu até lá. Ele ficou parado em Haram. E Haram representa esse meio do caminho, representa essa desistência dos sonhos. Muitas pessoas partiram no início de suas vidas em busca de um sonho, mas chegaram em um determinado ponto, depois de certas desilusões, decepções, elas ficaram paradas ali onde elas estão. Como o próprio Terá, pai de Abraão, teve a grande dor de perder um filho, irmão de Abraão. Então Terá, na perda do seu filho, ficou ali, parado em Haram. E muitos estão assim, parados no meio do caminho, desistiram de seus sonhos, vivendo, morando no passado. Não faça isso, meu amigo, minha amiga. Quando Deus entrou na vida de Abraão e disse para ele, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquela altura, mas era exatamente Canaã. Era exatamente o sonho que ainda não tinha sido realizado. E o faria pai de uma grande nação, que era o que Abraão já tinha praticamente desistido de ser, por sua mulher ser estéreo. Deus nos chama para as coisas que ainda não realizamos. Então não desista dos seus sonhos. Não fique parado, dê mais um passo. Você que está aí, parado, caído, prostrado, desalentado, meu amigo, minha amiga, crie forças. Junte as forças que estão aí dentro de você. Você tem forças. Não diga que eu não tenho forças, porque isso é mentira. Você tem forças. O único que não tem forças é quem já morreu. Mas você que está vivo ainda tem forças. Então use as forças que estão dentro de você. Coloque um pé à frente do outro. E siga em frente, porque esta é a sua única opção. E siga em frente, porque esta é a sua única opção.